Música Não me peça pra voltar Hoje eu vou voltar sozinha Saia logo desse bar Não sou mais tua bebezinha Porque você não sabe o que é ter isso não E me machuca o coração Só de olhar pra outra mulher Oh baby eu sou tua mulher Tem tanto cara olhando as minhas pernas Mas que falta de atenção Você me dá Você me pede pra eu ser mais sincera Música Hoje você não sabe o que é ter isso não E me machuca o coração Só de olhar pra outra mulher Eu venho olhar pra outra mulher Música Oxe você não sabe o que é ter isso não E me machuca o coração Só de olhar pra outra mulher Música Música Oh baby eu sou tua mulher Música 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 Música